Eu vejo você Não chore por ele Não chore por ele Não chore por ele Não chore por ele Já sabem, liguem pra mim Não liguem pra ele Em vez de você Fica pensando nele Em vez de você Fica chorando por ele Pensa em mim, chora por ele Não, não liga pra ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Chora por ele Pensa em mim, não liga pra ele Pensa em mim, chora por mim Pensa em mim, não liga pra mim Não liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim A chora por ele Pensa em mim, não liga pra ele Pensa em mim, não liga pra ele Beijinho Beijinhos grandes pra ti Beijinhos grandes pra ti Beijinhos grandes pra ti Pensa em mim, não liga pra ele Pensa em mim, não liga pra ele Pensa em mim, não liga pra ele Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, não liga pra ele Não liga pra ele Chora por ele E aí O Nari-Lá, o Nari-Lá, o Nari-Lá, o Nari-Lá, o Tar beencasso yoyal O Nari-Lá, o Nari-Lá, o Tar beencasso yoyal Eu assim, passa e assaia, hoje meu Deus, puta brincar sou eu, eu assim, passa e assaia, hoje meu Deus, puta brincar sou eu, eu Oh Marina, Oh Marina, Oh Marina, muita brincar sou eu, eu Oh Marina, Oh Marina, Manta Brinca sou eu, eu Jepa! Música Música Muito obrigado Sábado Está tudo bem por aí ou não? Digam lá, quer saber tudo Tudo bem por aí ou por aí ou por aí ou por aí ou por aí Música Música Para meus amigos, então Não diga não precisa, não precisa Precisa, precisa Música Música Marso Música 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 Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que me viu a fazer Demais por você Você diz que não precisa A cada vez que eu canto Uma canção Faz pra você Mas tem que ser assim Eu sei de coração Um dia não precisa Tem que ser assim Esse outro coração Um dia não precisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau. Você diz que não precisa Viver só cantando Que me viva fazer De mais que você Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Antiga não precisa Ah, 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 ah Se não precisa Se não precisa Não precisa Não precisa Ah, 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 ah Obrigado 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 Avalho Maria Johnny Beijinhos Você diz que não precisa Viver só cantando E me viva fazer De mais Por você De mais que você E nem vou estar É feliz Mas tem que ser Sai, a cada vez que canto Uma canção, não mais pra você Mas tem que ser assim, já seja em coração Um dia não precisa, ah, 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 ah Tem que ser assim, já seja em coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, já seja em coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, já seja em coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Não precisa, ah, ah, ah Ainda é deste ano, filha Ainda é deste ano Bita aí, bita aí, não levo todos Mas é pela fotografia, pronto Obrigado Em janeiro vou estar em Paris Imagina quem é que vou chatear A prima Dina e o primo Carlos Bora lá também que eu vamos a mais uma E valenha e babalho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é finiza E aí 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 A lua lá deu jardim, toda coberta de flores Onde as belas raparinhas, onde as belas raparinhas Vão falar aos seus amores Vem lá no meu quintal, o mar em seis de tarde Que dá rosas tantas trancas e em seguida rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Um nome e outro é igual O mar em meu quintal Aquela linda roseira Imaginem quem é que eu vou chatear no fim de semana É nossa Lívia Martins Desenvolhada, todas horas desenvolhada Já não conheço a intenção Vem lá no meu quintal O quê? O mar em seis de tarde O que dá rosas tantas trancas e em seguida rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas tantas trancas e em seguida rosas brancas Onde um e outro é igual O mar em meu quintal Aquela linda roseira O mar em meu quintal 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 E dá rosas tantas trancas e em seguida rosas brancas E dá a outra sem fernada E dá rosas como E dá rosas sem areia E são rosas de primeira Um e outro igual Vem lá no meu cantar Aquela linda roseira Ora os palminhos virem para o Zé em Chancas O senhor 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 O senhor